Que bom que essa juventude está fascinada pela viola Que bom que a galera nova está frequentando essa escola Tem muita gente bonita que canta e não se enrola Tem criança sendo artista que no ponteio decola A viola está na roça e na mansão do burguês Pra todo campo a viola é bola da vez Aô, viola abençoar! É um prazer estar aqui com vocês, Daniel e Samuel Canta, irmãos Levitas! A alta sociedade está curtindo este pontilhato Tem muita celebridade que da viola é fã declarado Doutores, leigos e cultos, viola bem agradado Do inocente ao adulto, viola bem conquistado A viola está na roça e na mansão do burguês Pra todo canto a viola é bola da vez Os jovens já descobriram que no sertão tem muita cultura Com inteligência viram que a viola é riqueza pura Com inteligência viram que a viola é riqueza pura Tem poesia e tem verdade e nobre literatura Rica musicalidade na pauta e na tablatura A viola está na roça e na mansão do burguês Pra todo canto a viola é bola da vez Cantando o falcão e João Dué A gente segue cantando feliz da vida e sem parar A viola pontilhando a viola é riqueza pura A viola pontilhando a Deus adorando em qualquer lugar Sertanejo tem valor, isso não dá pra negar Porque Deus sempre chamou sertanejo pra usar A viola está na roça e na mansão do burguês Pra todo canto a viola é bola da vez Eu uso o som da viola pra engrandecer o glorioso Deus Enquanto os meus dedos solam dedico a ele os versos meus Sem ele na minha vida, com nada seria eu Mas ele me deu guarida, nos seus braços me acolheu A viola está na roça e na mansão do burguês Pra todo canto a viola é bola da vez Vai lá Lázaro e Eduardo, é nóis Cantando do nosso jeito, vamos seguindo o rumo ao céu Com a viola no peito, vamos cumprindo o nosso papel É Deus que nos dá vitória sobre esse mundo do céu Quando chegarmos agora, teremos nosso papel A viola está na roça e na mansão do burguês Pra todo canto a viola é bola da vez Daniel, nós vamos ouvir mais uma dupla abençoada de amigos aqui Chegando pra cantar, os galineiros Deixa com nós os meninos As modas que a gente canta levam amor e sabedoria Deus surgiu nossa garganta, vamos cantando noite e dia A tal da felicidade, virou nossa companhia No sertão ou na cidade, vamos levando alegria A viola está na roça e na mansão do burguês Pra todo canto a viola é bola da vez Eu a particular, me casei o rústipho A viola está na roça e na mansão do burguês Obrigado.